Atenção, este vídeo tem spoilers. Pra mim, uma das melhores coisas pra se fazer no Natal é, obviamente, ver filmes de Natal. E por mais que tenha muitos longas bonitos, inspiradores, ou até mesmo galhofas pra se ver nessa época do ano, eu também acho que é muito válido ver filmes de terror. Até porque não faltam exemplos de filmes de terror com temática natalina. E o meu favorito deles é não só um excelente filme de terror natalino, mas também um dos melhores filmes slasher já feitos. O canadense Noite do Terror, de 1974 e dirigido por Bob Clark. Ah Max, essa é mais uma daquelas cópias formulaicas que veio na onda dos slasher? Nada disso. Pelo contrário, saiba que Noite do Terror é um dos filmes que ajudou o slasher a nascer. Então hoje vamos falar desse clássico, entender como ele moldou o subgênero do slasher, e, é claro, falar porque ele é um ótimo filme pra você ver no Natal. Em Noite do Terror, somos apresentados a Jess, uma jovem que vive com um grupo de universitárias numa mesma casa. E como é a época do Natal, as festividades já começaram. Mas, sem que ninguém perceba, um assassino se infiltra na casa e começa a matar as moças uma por uma. É uma sinopse que soa familiar pros fãs de slasher. Sendo assim, esse aqui é um slasher sem sombras de dúvidas, não é? Bom, há controvérsias. Porque há quem considere que o slasher como subgênero tenha nascido mesmo com Halloween, de John Carpenter, que estreou quatro anos depois de Noite do Terror. Porque esse teria sido o filme que criou a fórmula como a gente conhece, usando um assassino fantasiado com uma arma branca. Então, se você considera que o slasher só nasceu com o longa de Carpenter, você provavelmente vê Noite do Terror como um proto-slasher. Ou seja, um precursor do subgênero, mas que ainda não se adequa totalmente a ele. Mas é aquele negócio. Quando o assunto é definir gêneros cinematográficos, nunca existe um consenso. É por isso que tem gente que considera que o slasher nasceu antes de Halloween e que o filme de Carpenter foi o que aperfeiçoou as ideias que tinham nascido em filmes anteriores. Filmes como Noite do Terror. Quer dizer então que Noite do Terror é tão importante pro slasher quanto Halloween? Eu diria que sim. Por mais que Noite do Terror não tenha sido o fenômeno de popularidade que foi Halloween, ele ainda é um longa crucial. Até porque Noite do Terror foi uma das principais influências de Halloween, pelo menos segundo o diretor Bob Clark. Em entrevista ao site Icons of Fright, o Bob Clark contou que, depois de ter lançado Noite do Terror, ele foi trabalhar em uma produção que tinha um jovem John Carpenter. E o Carpenter não só conhecia, como também admirava Noite do Terror. E então ele perguntou pro Clark como seria a continuação do filme caso ela existisse. E o Clark teria respondido que a trama se passaria no ano seguinte, e o homem teria sido preso, depois escaparia do hospício, voltaria pra casa e tudo recomeçaria. E eu chamaria o filme de Halloween. Mas calma, antes que você comece a acusar o Carpenter de ter roubado a ideia, o próprio Clark desmente. A verdade é que John não copiou Noite do Terror. Ele escreveu o roteiro, dirigiu, escolheu o elenco. Halloween é o filme de terror dele. Sem contar que o projeto já veio para ele com esse nome. Ele gostava de Noite do Terror e pode ter sido influenciado por ele, mas John Carpenter não copiou a ideia de forma alguma. E quer saber? Noite do Terror estabeleceu até mesmo certos tipos de cenas específicas que depois viraram clichês do slasher. Por exemplo, a cena que mostra como a polícia é incompetente na hora de salvar a vida dos jovens. Ou então, o momento em que avisam pra protagonista que as ligações do assassino estão vindo de dentro da casa. É fácil olhar pra isso hoje e pensar, nossa, que clichê. Mas a questão é justamente que, nessa época, isso ainda não era um clichê. Se muitos filmes de terror fizeram cenas assim depois, é muito em parte graças a obras pioneiras como Noite do Terror. O chamo está na casa. Os chamos estão vindo da casa. Tá, a gente já viu o que tem de slasher em Noite do Terror. Mas o que realmente me faz gostar muito desse filme é a forma como ele se diferencia dos demais slashers. Esse é um dos casos em que um precursor não foi imitado à exaustão e, por isso, ele hoje parece ser quase uma desconstrução dos clichês dos slashers, mas sem ser uma desconstrução, porque ele veio antes. Entende? Pra começo de conversa, tem a protagonista, Jess. Com o passar dos anos, os slashers foram nos apresentando cada vez mais a personagens rasos que não conseguem fazer a gente se importar com eles. Mas isso não se aplica à Jess. Ela é uma personagem com profundidade dramática e que nos deixa engajados, principalmente por conta do conflito pessoal que ela vive com o namorado, Peter. Porque a Jess está grávida, mas ela não quer ter o bebê, o que causa uma série de desentendimentos com o Peter. E quando a gente se envolve com o conflito da Jess, a gente começa a temer pela vida dela quando ela entra em perigo. Ao contrário do que acontece em muitos outros slashers nos quais a gente acha os jovens tão sem graça que a gente acaba torcendo mais pro próprio assassino. Fora isso, tem a forma como a Jess se diferencia dentro do arquétipo da Final Girl. A Final Girl é outro elemento que virou clássico dos slashers. A garota que consegue sobreviver até o desfecho e derrotar o assassino. E o clichê mais clássico é o de que a Final Girl é a única jovem que não pecou, entre aspas. É a menina virgem e certinha que não caiu nas tentações carnais como seus colegas fizeram. E por isso ela é recompensada na conclusão. Mas, de novo, essa descrição não se aplica à Jess. O fato dela estar grávida deixa claro que essa não é uma Final Girl que é virgem. E ela não é punida por isso. Pelo contrário, ela ainda tem a oportunidade de se provar como a grande heroína da história. Outro elemento que diferencia muito Noite do Terror dos slashers que vieram depois é como eles tratam o assassino da história. Pra começo de conversa, nada de termos um maníaco fantasiado, escondido por trás de uma máscara e com um visual excêntrico. O assassino de Noite do Terror sequer aparece direito. A gente vê muito mais, por exemplo, a perspectiva dele com a câmera subjetiva. E quando não temos essa técnica, a presença dele é evidenciada de outras formas. Uma mão que surge do nada. Um olhar ensandecido pela fresta da porta. E, acima de tudo, a voz angustiante dele soando pelo telefone, fazendo ameaças e falando coisas sem pé nem cabeça. Algo que, com certeza, distoa dos assassinos silenciosos que marcaram os filmes slashers dos anos seguintes. E que mais tarde seria retomado com O Pânico, de Wes Craven. Let me lick it, lick it. You hang up on me again, I'll cut you like a fish, understand? E o melhor é que a gente nunca descobre de fato quem é esse homem. Nos anos seguintes, filmes slashers criaram o hábito de sempre explorar a identidade de seus assassinos. Em alguns filmes, a identidade se mantém secreta até ser revelada como uma surpresa no final. E, em outros slashers, a gente já sabe quem são essas pessoas. Esse é o Michael Myers. Esse é o Jason. Esse é o Freddy Krueger. Sabemos seus nomes, suas histórias passadas, de onde eles vieram, mas nada disso acontece em Noite do Terror. Beleza, é verdade. O filme se aproveita da nossa expectativa pela revelação da identidade do homem. É por isso que, no final, a gente acha que o Peter é revelado como o assassino. E então ficamos tranquilizados ao ver que a Jess conseguiu matá-lo. Mas aí vem o plot twist final do longa. Enquanto a Jess finalmente descansa, a gente descobre que o assassino não era o Peter. Ele ainda está escondido na casa e pode ser que ele consiga ainda matar a Jess no fim das contas. E assim o longa acaba, sem nos dar as respostas que a gente mais queria. Quem é esse cara? Quais são as motivações dele pra matar? Que raios era aquela história de Agnes e Billy que ele ficava murmurando o tempo todo? E, acima de tudo, o que ele vai fazer agora? Será que a Jess vai sobreviver mesmo ou será que ela está prestes a ser a última vítima? Só nos resta ficar com essas perguntas e ouvir a voz enlouquecida do assassino. Beleza, muitos outros slashers terminam com essa mesma promessa de que o mal não foi derrotado. Mas eles quase sempre fazem isso depois de ter nos dado respostas muito claras sobre quem são esses assassinos e por que eles fazem o que fazem. Mas, Noite do Terror vai em outra direção. Em vez de respostas claras, ele acaba com uma não resolução que nos desespera. Como se ficássemos no escuro, totalmente desorientados e assombrados por uma entidade além da nossa compreensão racional. Um mal impossível de ser derrotado. E é por ter essa proposta ousada que esse é um dos melhores finais de slasher que eu já vi. E o último fator que fez Noite do Terror se destacar era o fato dele ser um filme de Natal. Hoje em dia isso pode nem parecer grande coisa, já que muitos slasher se especializaram em datas famosas para imitar o que o Carpenter fez com Halloween. A sexta-feira 13, o dia dos namorados, o dia da mentira. E o Natal não ficou de fora, já que vários slashers também abordaram essa data. Mas como Noite do Terror estreou antes disso ser um clichê, ele é na verdade um inovador nesse sentido. Especialmente porque naquela época fazer um filme de terror com temática natalina não era comum. E isso abriu oportunidades estéticas fascinantes para esse filme. Por exemplo, em termos de fotografia, Noite do Terror foi na contramão daquele visual clássico obscuro e em vez disso trouxe as cores vivas associadas ao Natal, em especial com o uso de iluminação prática. Já em termos sonoros, deu para usar o som inocente de canções natalinas para contrastar com assassinatos horrendos. Ao fazer essa sobreposição de opostos, o diretor Bob Clark cria a ideia de que as coisas estão fora de equilíbrio. Que tem algo de tenebroso por trás dessa época tão festiva. Exatamente como o assassino que se esconde na casa, no que deveria ser uma das noites mais alegres do ano. Pô, se histórias de invasão domiciliar já nos assustam com a violação do espaço seguro, é pior ainda se isso acontece no Natal. Porque essa é a data para ficar na proteção calorosa do lar contra o frio lá de fora, ao lado de quem faz a gente se sentir mais seguro. Só que, mesmo assim, nada disso vai adiantar para salvar a vida dessas personagens. É um conceito extremamente angustiante, não apesar de se passar no Natal, mas sim porque se passa no Natal. Tá vendo como não faltam motivos para te convencer a ver Noite do Terror? Ele é um filme inquietante, com mortes impressionantes, personagens que cativam e um horror que subverte uma das datas mais acolhedoras do ano. E se isso tudo não bastasse, ele ainda por cima se tornou um dos mais influentes filmes de terror já feitos, por ter ajudado a codificar os filmes slasher, mesmo que ele não tenha alcançado a mesma popularidade de um Halloween ou de um Sexta-feira 13. Então, se você quiser celebrar o Natal com uma obra importante, assustadora e que fuja da lista tradicional de filmes de fim de ano, você já sabe qual é a minha recomendação. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio natalino e trevoso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ajudar a gente a continuar produzindo vídeos como esse, vocês podem se tornando apoiadores da nossa campanha no Apoia-se. Até porque os nossos apoiadores ganham acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo só para eles. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entreplanos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Você pode conferir os detalhes da nossa campanha do Apoia-se clicando no link que está aqui embaixo na descrição. Ah, e esse aqui é o nosso último vídeo de 2021. Semana que vem a gente vai tirar uma folguinha por causa do Ano Novo, mas logo em seguida a gente está de volta com novos vídeos. Mas vocês não vão se livrar totalmente de mim porque o meu podcast de filmes e séries, o Sena Aberta, vai continuar publicando episódios duas vezes por semana sem parar. Então não deixem de ouvir o Sena Aberta nesse final de ano. E se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil. Basta você me procurar com os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Galera, muito obrigado por mais um ano de parceria aqui no Entreplanos. Vocês são um público incrível e pode apostar que ano que vem a gente vai continuar trazendo coisas muito legais para vocês assistirem toda semana. Então a gente se vê em 2022. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho